O nosso Rural Produtivo vai ficando por aqui, mas você pode fazer o programa junto com a gente. Mande seus comentários, sugestões, a gente quer te conhecer. O nosso WhatsApp é o 719-9626-0307. Lembrando que esse é o momento para a gente se cuidar, ter mais um pouco de paciência e respeitar o momento. Use máscara, lave sempre as mãos e evite aglomerar. Se cuide e cuide do outro. Agora vamos até Várzea da Roça, curtir o som de Valdir Rocha e Agnaldo Serqueira. Tchau, tchau! Olá, sou Valdir Rocha, sou artista aqui da cidade de Várzea da Roça, interior da Bahia, sertão da Bahia. Eu tenho um trabalho voltado para a cultura e especificamente o licuri, a valorização e um pouco também do resgate dessa cultura das mulheres cantadeiras de roda. Eu sou Agnaldo Serqueira, aqui do Várzea da Roça também. Tenho um trabalho já de 18 anos de música aqui na região e viajando também por vários outros lugares do nosso país, né? Nossa Bahia principalmente. A gente vai cantar a música do licuri. É uma música sempre gravada por mulheres, a gente lançou com as vozes femininas, mas a gente vai fazer aqui agora o dueto. Vamos nessa? O licuri é planta da nossa região, pra comer bom licuri, venha cá pro meu sertão. Vem cá pra roda, segure a mão aqui, traga a sua pedra pra quebrar o licuri. O licuri faz leite, faz doce, faz cantada, faz lesteira bonita e também chapéu de palha. Vem cá pra roda, segure a mão aqui, traga a sua pedra pra quebrar o licuri. Se a seca apertar, que o chão vira pó, a gente não passa fome, licuri eu faço pró. Vem cá pra roda, segure a mão aqui, traga a sua pedra pra quebrar o licuri.